Pelo Código 73, não havia uma obrigatoriedade de uma audiência preliminar de conciliação, sendo que, no atual Código, há necessidade dessa audiência. A parte é citada para comparecer à audiência. Não obstante, as partes possam abrir mão dessa audiência de conciliação. Isso vem ao encontro da nova política do Conselho Nacional de Justiça de resolução de conflito sem ser através de processos ou decisões judiciais ao final do processo. Há uma tendência dessas resoluções de conflito, não digo extrajudicial, porque faz parte dessa conciliação do processo judicial. Ela é um ato do processo jurisdicional, não é uma conciliação extrajudicial. Evitar que o processo se prolongue e permitir que as partes, logo no início do processo, possam ter oportunidade, através de uma conciliação ou mediação, de resolver o seu conflito, que levaria, às vezes, muito tempo para ser decidido pelo juiz singular.